O presidente do Corinthians, Duílio, é comunicado e Vitor Pereira pode ver defensor avaliado em 3 milhões de euros deixar o Corinthians. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. O Corinthians, ao lado de Flamengo e Palmeiras, vem agitando a janela de transferência nessa temporada. Depois de contratar Yuri Alberto e o zagueiro Balbuena, o Timão confirmou que já inscreveu no BID, boletim informativo diário da CBF, o volante Fausto Vera, ex-argentino Júniors. O atleta já poderá ficar à disposição de Vitor Pereira para os confrontos da Copa do Brasil, diante de Atlético Goianiense e também na Libertadores, onde o Alvinegro irá duelar contra o Flamengo por uma vaga na semifinal. Porém, se há chegada, podem ter saídas. Com alguns problemas financeiros, Duílio Monteiro Alves admite que se chegar alguma proposta por algum titular que agrade a diretoria, o Timão irá liberar o atleta desde que o mesmo deseje sair. Quem já deixou o clube foi o zagueiro João Vitor, que foi vendido por cerca de R$ 44 milhões ao Benfica de Portugal no mês passado. Agora, outro defensor da equipe de Vitor Pereira pode parar no futebol europeu. Trata-se de Raul Gustavo. De acordo com o repórter André Hernan, Raul Gustavo é um dos nomes que está na lista do Torino, da Itália, para substituir Bremer, que deixou o clube para atuar no Juventus na próxima temporada. Ainda de acordo com o repórter, Duílio Monteiro Alves já está ciente que uma proposta deve chegar pelo atleta nos próximos dias. Segundo o portal Transfer Market, o defensor está avaliado em 3 milhões de euros. Caso perca Raul Gustavo para o futebol italiano, o Timão terá como opção para o sistema defensivo os zagueiros Bruno Mendes e Balbuena como titulares, além de Gil e Robson Bambu como opção na reserva. Como não tem um elenco tão numeroso, não está descartado que o clube volte ao mercado para trazer mais um defensor. E aí pessoal, o que vocês acham? O Corinthians deve aceitar essa proposta de 3 milhões de euros por Raul Gustavo? Deixe a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para nós. E até o próximo vídeo!